Ai, estas festas são top! Bom ambiente, produce sol até às duas da manhã... Ó da vida! Essa bebe está-te a buscar o olho! Não! Deve ser do sol! Eu tenho que pôr ar bem nisto, mas vocês apareçam, porque aqui está-se muito bem. Faça também a grande festa da sua casa. Salamandra Pellet, ela, agora a 749€. Aproveite os descontos numa loja ou em ruamerlan.pt